Olá, ouvintes da Rádio Justiça, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Painel de Notícias. O mês de outubro mal começou e eu, Adriana Dutra, já estou me sentindo criança de novo. E por isso, abrindo este mês, vou trazer histórias de processos envolvendo riscos e desafios enfrentados por quem ainda está na infância. Uma época de despertar os sentidos e desenvolver a linguagem, de descobrir a vida por meio do riso, do choro e do toque. Uma época que deveria ser perfeita, mas nem sempre é. TRF1 condena homem por armazenar e compartilhar vídeos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. TRF da primeira região garante 180 dias de licença à pai adotante. No item entrevista, especialista fala sobre o processo de adoção no Brasil. É a partir de agora. Continue ligado. Para você que tem menos de 30 anos, é difícil imaginar como era a vida sem a internet. Além de ser a ferramenta mais importante do mundo para entretenimento, consumo, trabalho, educação e informação, a internet entrega em nossas mãos tudo o que precisamos saber. Por isso é comum ouvir, eu não vivo sem internet. Mas, como em tudo na vida, não tem só lado bom em poder contar com a internet no nosso dia a dia. Por exemplo, todos os anos, o Brasil registra mais de 100 mil casos de pornografia infanto-juvenil pela internet. Com tantas ocorrências, casos acabam chegando à Justiça Federal. O advento da internet e a facilidade em se adquirir um aparelho celular trouxeram vantagens para a vida social. Lazer, estudos, entretenimento e comunicação são algumas delas. Por outro lado, existem também ameaças, principalmente para as crianças. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE em meados de 2022, mais da metade das crianças brasileiras entre 10 e 13 anos possui telefone móvel para uso pessoal. São muitos os riscos que envolvem o uso da internet por menores de idade sem um acompanhamento criterioso. O psicólogo e psicanalista Pedro Martini Bornaldo destaca algumas artimanhas de pessoas mal intencionadas para conseguir imagens íntimas de crianças e adolescentes na web. Às vezes usa um perfil fake, às vezes até com dinheiro, né? Você pega às vezes uma adolescente que está em vulnerabilidade, pede para mandar uma foto e oferece dinheiro, né? E aí depois que se essa adolescente acaba oferecendo, muitas vezes em vulnerabilidade social, pode acabar mandando, faz chantagem, fala que vai mandar para a mãe, vai mandar para o pai, que vai espalhar na escola e consegue de alguma forma manter essa conexão com o adolescente. Então, existe desde a sedução, que eu acho que é uma prática que eles falam, como eu falei, dos fakes, até a ameaça, né? A presidente da Comissão Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Rebeca Sodré, explica que a maior parte dos crimes de pedofilia ocorre dentro de casa, praticado por pessoas próximas e do convívio da vítima. A advogada alerta que tanto quem produz, como quem consome o material de pornografia, estão sujeitos a responder criminalmente. Vale ressaltar que o criminoso, ele é punido, o pedófilo, ele é punido, independente se aquelas imagens são imagens sexuais de quão real. Muitas vezes ele simula uma relação de abuso e aquilo também é punido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. As pessoas que também, porventura, compartilham esse tipo de imagem também têm essa punição, porque muitas vezes a gente acha que somente quem produz esse tipo de imagem que vai ter punição. Não. Se você é consumidor desse tipo de conteúdo, você também vai ser penalizado, e principalmente se você reproduz ele e se você encaminha esse tipo de material. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, adquirir, ter ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo menores de 18 anos, pode resultar em condenação a uma pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. O tempo de reclusão pode variar de 4 a 8 anos se houver produção, reprodução, direção ou registro desse tipo de conteúdo. O mesmo vale para casos de venda ou exposição para compra do material. Em abril desse ano, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de um homem que foi preso por armazenar e compartilhar mais de 50 vídeos que continham cenas de sexo com crianças e adolescentes. O acusado, que foi preso em flagrante no Amapá, apelava da decisão da justiça em primeiro grau, que o condenou a 5 anos e 10 meses de prisão. De acordo com o psicólogo Pedro Burnoldo, o preparo e a educação das crianças desde a primeira infância constituem as principais armas contra a pedofilia. Essa questão do diálogo, da educação sexual, seja na escola, seja dentro de casa, os pais tentarem construir um ambiente em que se fale dessas questões, é o que mais pode evitar a atuação do abusador. Porque daí quando o abusador vai abordar uma criança adolescente, essa criança já está preparada para poder saber como agir. A ausência dos pais é o que caracteriza que uma criança ou adolescente se tornou órfão. E qualquer que seja a causa, o abandono ou a morte, o fato é que o órfão passa a precisar de cuidados, carinho, compreensão e orientação. Ou seja, passa a precisar de uma família que o acolha e possibilite que ele se desenvolva plenamente. Para isso, é muito importante o tempo de adaptação à nova situação. Uma questão que chegou à Justiça Federal e teve um desfecho feliz para a nova família. Quanto vale o tempo com os filhos? Provavelmente, em algum momento, enquanto trabalhador, pai ou mãe, você já deve ter refletido sobre essa questão. Afinal, somente a convivência é capaz de criar laços de afeto e contribuir para a construção de vínculos considerados essenciais para o desenvolvimento humano. Especialmente na primeira infância. E quando o assunto é adoção, esse período se torna ainda mais necessário, particularmente na chegada da criança ao lar. É o que explica a presidente da Comissão de Adoção Nacional e Internacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Mabel Rezende. Esse período é extremamente importante porque é a hora que você recebe o seu filho e você está consolidando ali, criando o caminho para a consolidação daqueles vínculos. Então, para a consolidação do afeto, para a consolidação da intimidade, da convivência com aquele novo integrante daquela família. No caso da adoção, é mais importante ainda, porque para existir a consolidação do vínculo, do novo vínculo familiar, a família pretendente, a família adotante, ela precisa também respeitar o luto da criança. A criança chega com dor, a dor do rompimento da família biológica. E esse prazo é importante para você estar junto da criança, para você entender a realidade daquela criança, para você compreender de perto. Aquele prazo que ela precisa, tanto para deixar, para sofrer pelo que passou, mas também para se abrir para o que está chegando. No âmbito do serviço público, esse tempo se materializa na forma de licença-maternidade. Mas a Lei nº 8.112, de 1990, estabelece diferentes prazos para as gestantes e adotantes. Em geral, a regra prevê licença-maternidade de 120 dias consecutivos com remuneração integral, prorrogável por mais 60 dias no caso dos filhos biológicos. No caso de adoção de crianças de até um ano, a licença é de 90 dias com remuneração integral. Para crianças acima dessa idade, a lei prevê 30 dias. No entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que os prazos da licença adotante não podem ser menores do que os prazos da licença gestante. E essa igualdade de prazos também se aplica às prorrogações. Foi baseado nesse entendimento que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu que um servidor público adotante, na condição de único responsável pela criança, obtivesse 180 dias de licença-paternidade. Em seu voto, o relator do processo, desembargador federal, Marcelo Albernaz, destacou o artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral à criança com absoluta prioridade. O magistrado também considerou o princípio da isonomia de direitos entre homens e mulheres, previsto no artigo 5º da Carta Magna. De maneira geral, o perfil mais procurado nas filas de adoção é o de crianças brancas, de até 4 anos de idade e sem quaisquer problemas de saúde. No entanto, os abrigos e instituições estão repletos de crianças e adolescentes que não correspondem a essas expectativas, o que não invalida as possibilidades de sucesso na adoção, como explica a psicóloga e coordenadora técnica do serviço de acolhimento da Casa da Criança Batuíra, Esther Bernardo. A gente escutar eu te amo de um filho, ele é muito gratificante, mas você escutar eu te amo de uma criança ou de um adolescente acolhido tem um super poder, porque às vezes você foi aquela primeira pessoa para quem ele falou eu te amo na vida, às vezes você foi a primeira pessoa que ofertou amor para aquele adolescente, que ele vivenciou a questão da amorosidade. É um pouco mais lento a vinculação do adolescente aos pretendentes, mas ela é possível e ela é real. E eles estão aqui, doidos para serem amados, doidos para terem uma família, sabe, para poder compartilhar com os grupos que eles convivem de que agora eu tenho a minha família, que seja monoparental, que seja homoafetiva, mas que ele possa realmente ter uma família para chamar de sua. A orfandade é uma situação que, segundo o sistema de adoção do Conselho Nacional de Justiça, atinge mais de 5 mil crianças e adolescentes no Brasil. O mesmo sistema revela que, por outro lado, existem 34 mil pessoas ou famílias dispostas a adotar. Devia, então, ser fácil encontrar famílias para essas crianças. Afinal, para cada criança que espera, existem quase 7 famílias desejando adotar. Mas por que, então, essa conta não fecha? Vamos saber mais sobre isso e sobre o processo de adoção no Brasil com a presidente da Comissão de Adoção Nacional e Internacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a advogada Mabel Rezende. Ela conversou com o repórter William Nascimento. Doutora Mabel, para a gente começar, eu gostaria que a senhora definisse o processo de adoção. Afinal, o que vem a ser, o que representa esse ato jurídico? A adoção é uma forma de você constituir a sua família e, por conta disso, ela precisa de um investimento da parte dos pretendentes. Ela precisa de uma preparação, assim como a gente tem na gestação. Na adoção é a mesma coisa, você escolher ou constituir e formar sua família por meio da adoção. O que eu quero dizer é que, para além dos prazos judiciais, para além do que a gente reclama, das demoras, a gente tem que entender que, para o sucesso de um processo de adoção, a gente precisa ter um estudo técnico muito qualificado e profissional antes da destituição do poder familiar. Doutora, fala um pouquinho para a gente sobre esse estudo que é feito sobre a criança e o adolescente que está aguardando por uma adoção e também do ponto de vista das famílias pretendentes. A gente precisa ser muito franco com os pretendentes, que a adoção é uma forma atípica de parentalidade, ela não é fácil. Crianças, às vezes, ou adolescentes, chegam com questões muito sensíveis, muito profundas e o adotante, o pretendente, ele precisa estar, ele tem direito a saber da história daquela criança e é o que ele vai enfrentar. Então, quer dizer, doutora, que não se trata de um conto de fadas, né? Tem dificuldades, assim como na família tradicional e é preciso estar preparado, certo? Que a adoção, como qualquer parentalidade, ela é difícil, né? Tanto o pai biológico, como o pai atípico, que é o pai por adoção, ele enfrenta questões com o filho, porque antes de ser filho, a gente adota pessoas e as pessoas nem sempre, os filhos nem sempre pensam como os pais, né? Então, todas as dificuldades da parentalidade que um filho biológico traz para uma família, que nem sempre toma as decisões que você gostaria que ele tomasse, nem sempre pensa como você, você vai ter também na adoção. Doutora, para a gente finalizar, na avaliação do IBDFAM, qual o principal entrave no processo de adoção no Brasil? É a expectativa do brasileiro em relação às crianças que estão disponíveis para adoção. A gente tem crianças mais velhas, o número maior de crianças mais velhas disponíveis para adoção e com grupos de irmãos, né? E às vezes crianças com algumas deficiências e o brasileiro que é neném saudável, muitas vezes branco e lindo, né? Então, eu acho que precisa ter uma desmistificação com relação à adoção, porque o pretendente precisa, assim, ser preparado de forma muito consciente e muito séria com relação ao perfil das crianças que a gente tem, né? O perfil que nós temos não é um perfil idealizado pela maior parte da população brasileira que quer adotar. E por isso essas crianças, muitas vezes, ficam no cadastro e os pretendentes ficam na fila de adoção, porque a gente não consegue cruzar. Não é culpa do sistema. É culpa... não é culpa, né? Mas é uma falta, às vezes, de até uma reflexão sobre o filho imaginário e sobre o filho possível. Doutora Mabel Rezende, muito obrigado pela entrevista. Eu sou Adriana Dutra e esse foi o Painel de Notícias, um programa produzido pela assessoria de comunicação social do TRF da Primeira Região, com reportagens de Ana Paula Souza e William Nascimento, captação de áudio de João Salles, edição Lucas Lima e coordenação geral Ivani Moraes. E você, ouvinte da Rádio Justiça, tenha uma excelente semana. A gente se encontra de novo na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto